Bom dia meu povo, tamo aí de novo na estrada, dia 14 de agosto, dia 14, às 6 e 56 da manhã, nesse belíssimo amanhecer, tamo aqui no navio 376, sentido Joinville, daqui mais um pouquinho vou começar a descer a serra de Joinville, a serra de Garuba, são 7 graus, tá frio, com vento gelado, também no sentido sul, com mais porém, tudo tranquilo, a pista tá boa, tá seca, não tá molhada, vamos começar a descer a serra daqui a pouquinho, fazendo esse vídeo aí pra destacar esse amanhecer bonito aí, que tá aparecendo aí, desejando a todo mundo aí um, uma boa quinta-feira, seja abençoada pra todos os amigos aí, pra todo mundo que tá no trecho aí, essa região de Mata Atlântica, aqui, aqui as montanhas da Serra do Mar, Ainda estamos no Paraná, o nosso estado aí, que, que vem pela frente aí, é Santa Catarina, a propósito, minha terra natal, pra quem não sabia, que é Santa e Bela Catarina, é, Santa Catarina é tudo de bom, vocês aí pelo vídeo não percebem, mas isso aqui é tudo descida, descida forte, em curva, às vezes, no vídeo não dá de ver o ângulo, mas são descidas bem forte, com curvas, pode ver que é tudo marcado aí nessas curvas aí, de acidentes que dá aí na, no período aí de chuva principalmente, já tá avisando o último retorno antes da serra, hoje tá tranquilo, tá pouco trânsito, porque houve um acidente no entrocamento ali, da 277 com a 376, que vem pra, pra Cinto de Joinville, dois caminhões bateram, uma era de combustível, e pegou fogo lá, bem na, próxima entrada que liga pra Joinville, então tá tudo travado lá atrás lá, tudo parado, então por isso quase não, não tem caminhão pra cá agora nesse momento, porque tá retido lá em cima, no acidente de São José dos Linhais, o sol velho tá vindo, é isso aí pessoal, começando mais um dia, pra dar uma limpadinha aqui no Parabresa aqui, pra, pra dar uma clareada aí, isso aqui é o novo posto da Polícia Rodoviária Federal, ele é lá em cima antes, um pouco bem antes da serra um pouco, agora, montaram pra cá, tem um radarzinho bem no chão aqui, esquerdo, se vocês notarem, o cara quer ver ali ó, bem aqui onde tá aquela placa de pedestre ali no chão ó, o radar ali ó, desavisado que é passar meio, meio rapidinho aí, a vez que o guarda não tá na pista, ele já se lasca, tem que respeitar as placas ali, 60, 40, aqui já faz a divisa de Tijuca do Sul com Guaratuba, nesse riozinho aqui, estamos deixando Tijuca do Sul, e passando pra área de Guaratuba, que é território do Guaratuba, Paraná, litoral do Paraná, com certeza vamos pegar um pouco de neblina né, que toda a serra geralmente tem um pouco de neblina, ainda vou matar uma galinha dessa aí, fazer um, olha, eu sou esperta, mas ela fica só na viradinha, ela não vem na pista, fica catando os grãozinho de soja ali, grãozinho de milho que cai nas carretas, mas parece que ela sabe que aquela faixa branca ali, não pode passar, deve ter morrido muitas palhentas ali, pra saber que não pode passar, ela só fica ali ó, comendo que cai das carretas de soja, que desce pros portos, essa não passa daquela faixa branca não, aqui era o antigo posto da polícia que eu falei ó, já tem uma vez na placa ali ó, transito lento dos próximos 10 km, obviamente por causa da neblina, e aqui começa a descida da serra ó, a placa avisando lá ó, início de serra, luz em freio motor, ou seja, aqui você já tem que começar a diminuir, é mas dá pra dentro, não, não dá não, já vai devagarinho aqui de cima, pra você não forçar os freios, ó, você já diminui, vai 40 por hora, 30, vai baixando as marchas, olha o som véi, rajando atrás das montanhas, tá cheio de placa avisando, homens trabalhando, 60 por hora, radar, curva, sinuosa, pista escorregadia, se acidenta quem quer, então, mas o cara começa a descer a serra embalada, aí chega lá na curva da santa, na curva do meio lá, não tem freio, babau, não, você começa a descer a serra devagar, pra você ter freio no final e no esquento das rodas, vocês vão ver, tem que descer devagarinho, olha o que tem de placa avisando, eu não sei porque que dá tanto acidente nessa serra, isso aí pessoal, daqui a pouco eu faço mais um pedacinho pra vocês aí no meio da serra, pausar vídeo, tchau,